Estou conversando com o Fera do Highline, né? Mostramos aqui algumas vezes o Gustavo conversando comigo sobre essa modalidade tão radical, tão maluca, e ele está de volta com novidades, algumas novidades não tão boas, né Gustavo? Teve que passar por cirurgia, enfim, abandonou aí as manobras, mas o Highline está em dia, está bacana, está legal, né Gustavo? Conta um pouco dessa história, de uma vez que você esteve aqui, estava se preparando para um brasileiro, participou desse brasileiro, foi bem, né? Quarto lugar no brasileiro. Isso aí, isso aí, eu competi o Neves Leg Cup, foi o nacional em Belo Horizonte, e eu consegui essa boa colocação entre 36 a 38 atletas, então o quarto lugar está sendo uma boa colocação, independente de eu não ter conseguido o meu melhor no campeonato, mas após retornar a esse campeonato, que foi a última entrevista que eu fiz, eu tive uma lesão, eu precisei operar meu joelho, e aí por isso eu acabei me afastando do trick, e optando por essa paixão pelo Highline, que hoje em dia, eu que na primeira entrevista, como eu falei com você, da agulha do diabo, ainda tinha um certo receio do Highline, eu ainda tinha aquele medo, com certeza, de toda aquela adrenalina do abismo, mas hoje é algo que faz parte de mim, como o trickline fazia, eu ainda sou completamente apaixonado pela adrenalina do trickline, sim, mas eu acabei me afastando um pouquinho, com receio de me machucar novamente, e ter que passar por uma cirurgia novamente, que é um processo bem doloroso, um processo bem longo. Uma recuperação difícil, né, a lesão que o... Com certeza, com certeza. É uma lesão de recuperação extremamente difícil, mas a Highline, você deve imaginar assim, pô, o cara se afastou por causa da lesão para a Highline, a Highline deve ser mais tranquila, né? Ah, é, com certeza é, né? Bota na tela aí, por favor, uma dessas participações. A primeira, é... Essa daí é aqui, né? Isso, isso. Entre o pedrão. Esse Highline, a gente chama de Midline, na verdade. É o Mid, né? Que é um Highline que não tem uma altura tão grande, ele deve ter cerca de uns 10 metros, mais ou menos, de altura. Foi um Highline que eu montei do Pedrão para a rodoviária. Isso, foi... Assim, no meu retorno do esporte, que eu comecei a montar um gama de linhas pela cidade, eu fiz esse vídeo. E é bem interessante essa questão do Highline, que embora seja realmente mais exposto e tudo mais, tem toda essa questão da adrenalina, do medo de cair, mas a gente está seguro, vale frisar isso, que a gente está sempre usando a proteção. Tem a proteção, tem a linha. Isso, isso, correto. E eu não tenho risco do impacto, que é o meu maior problema com o solo, de eu ter uma torção novamente. Assim, eu caio e fico pendurado. O Highline é mais a questão da concentração, do equilíbrio, né? Isso, com certeza. Não, porque as manobras não exigem uma concentração e equilíbrio, mas mais concentrado mesmo. Gira muito em torno do foco, da concentração. É completamente isso, o Highline. Essa aí foi a tua primeira travessinha em Highline depois da volta, né? Isso, com certeza. Isso foi no Leblon, é um castelinho, o mirante do castelinho lá. Foi a primeira vez que eu voltei para o Highline, no caso, após a lesão. Meu primeiro rolê. Eu ainda senti uma grande dificuldade no começo, mas depois, hoje, no caso, já estou bem mais adaptado tanto ao Highline quanto ao Longline, que também é uma modalidade parecida com o Highline, só que baixo, no caso, que é praticamente um treinamento para o Highline. Mas essa daí, no caso, foi o meu retorno lá no Castelinho e foi fantástico. E aí, no caso... Aqui da rodoviária, né? Do Pedrão Rodoviária. Bom, você viu que, apesar de ter sido uma adaptação do Gustavo, não tem nada de menos radical, não. Pelo contrário, né? É, com certeza. Exige muito, né? A tendência é, como eu falei, esse é o Midline, é um pouquinho mais baixo, mas a modalidade com a qual eu pratico hoje é o Highline, que a gente pratica a 100, 200, 400, mil metros de altura, assim como teve aquela participação na agulha do gel, que era muito alta, uma exposição muito grande. Então, é bem radical, é bem radical. É muito, né? E o Gustavo vai participar agora, inclusive, eu quero aproveitar essa participação aqui do Gustavo para lembrar aos meus amigos empresários da cidade, a galera que gosta de apoiar o esporte. Eu sei que tem uma galera aí que está sempre procurando essas boas oportunidades, de participar com o esporte dentro da tua vida aí, né? Social, da tua resposta social e empresarial. O Gustavo está precisando ainda, né? Fazer aquela captação de recursos para a passagem, porque ele vai para Floripa participar de um festival internacional. Vem em feras do mundo inteiro para cá. Vamos pousar aqui os australianos, um monte de americanos. Vai ter um monte de gringos aqui participando. Gustavo, vai para lá. É na modalidade Highliner, né, Gustavo? Isso, isso, correto. É um penhascão lá daqui, lá em Floripa. O festival vai acontecer em Floripa, na Ilha da Magia. O Gravitation já é, se eu não me engano, a quinta edição do festival. Eu sempre tive muito interesse em participar, sempre foi o meu sonho. Só que, como eu falei antes, pelo fato de ser do Trickliner, eu não tinha tanta experiência no Highliner. No Highliner. E lá, realmente, é para quem... Hoje, não, porque está abrangendo também essa galera iniciante que quer, que tem interesse em participar do Highliner também. Mas o Highliner é um nível de dificuldade bem acima do que eu estava acostumado na época. E vem a galera top, né? Isso, com certeza. A gente conta aí com a presença dos melhores atletas do mundo, recordista mundial, todo mundo de fora. Assim como também tem diversos atletas do Brasil que estão mandando muito bem hoje no Highliner. E o festival é fantástico. O festival é incrível. O lugar, gente, o lugar é maravilhoso. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar um pouco dos vídeos, né? A gente não vai conseguir ver o vídeo todo porque é um vídeo longo. É quase um documentário a respeito do local onde vai acontecer. Olha só que lugar horroroso, né? Que lugar feio. Floripa, de uma forma geral, é um lugar bem desagradável, né? Eu vou falar para vocês, conheço, gosto bastante. Mas vai ser, na Ilha da Madeira, né? Uma Ilha da Magia. Ilha da Madeira em Portugal, imbecil. Ilha da Magia, em Floripa. Que é esse lugar lindo, maravilhoso. Que o Gustavo vai ter a oportunidade de representar a cidade, de representar o esporte, né? Junto com as feras do mundo inteiro que vão estar lá. É claro, né? Aproveitando um pouco da beleza desse local tão bacana do nosso país, mas também tendo a oportunidade. Essa imagem aí... E olha que ele escolheu isso aí que é mais light. Aí mostra um pouco da dificuldade, né, Gustavo? Você já estudou lá a travessia? Você já viu qual é a dificuldade maior? Então, lá no Gravitation, tem linhas de cerca de 20 metros a 100, a linha de 300, 400 metros. Então, assim, tem para todos os níveis. Está sendo uma realização profissional muito grande poder comparecer nesse festival. Como eu falei com você, eu estou dependendo ainda da ajuda desses apoios. Mas, se Deus quiser, tudo dando certo. Eu vou estar comparecendo. E, realmente, é uma realização profissional muito grande. É uma evolução muito grande. É a oportunidade de você estar com os melhores atletas do mundo e estar testando, estar treinando em diversas fitas assim. Porque, para quem trabalha com slackline, com highline, sabe o quão é difícil você montar apenas uma fita. E lá são várias fitas montadas. São várias. São diversos níveis de dificuldade. Então, realmente, é um aprendizado muito grande. Ali, a gente consegue ver muita gente, essa galera aí de fora. Todo mundo, realmente, vem para o festival com essa expectativa muito grande, porque é um festival multicultural. Assim como o slack, também tem várias atividades, como yoga, como música, como muita coisa legal. Então, realmente, é um festival muito esperado por todos os atletas. Não só brasileiros, como os atletas de fora também. De fora também, né? De fora. E aí, você vê um pouco da dificuldade mesmo, né? Agora, você falou que tem percurso de 400 metros, cara. 400 metros nessa necessidade de foco, né? De controle. Gente, você andar em linha reta, no chão, em 400 metros, já é difícil. Você imagina nessa linha ali, tendo... Uma linha de 2,5 cm. 2,5 cm. Bem fina, né? A grossura, aproximadamente, de um dedo. 400 metros de fita. Mais 400 metros de fita. Lembrando para a galera que estava participando do festival, ainda é pouca coisa. Ainda é pouco, né? A gente teve o recordista que passou, agora, ali, dando sua opinião sobre o festival. Ele atravessou 2,6 km. 2, quase 3 km. A intenção era atravessar 3, mas, devido às condições climáticas, a fita arrebentou, ficou apenas pelo backup. E aí, na primeira travessia, no primeiro dia, ele conseguiu 2,6 km. Retornando no dia seguinte, infelizmente, eles tiveram que desmontar, devido ao clima. Mas, sem dúvidas, que futuramente ele bate 3, até 4 km. Porque o cara, realmente, é uma lenda do esporte. E é novo. É mais novo que eu, inclusive. Eu tenho 22, ele deve estar em torno de 21 anos, mais ou menos. Nossa, então quer dizer, tem um mundo aí pela frente, ainda, de recorde, né? Agora, como é que o atleta consegue chegar a esse nível, Gustavo? De conseguir, por exemplo, atravessar 400, 500 metros, com esse nível de concentração. Então, lembrando, né, que o Highline, ele fica em grandes altitudes, né? Por isso, o Highline mesmo, né? Ele está sempre muito alto. Como é que você chega? É treinamento? É base? É concentração? Como é que você chega a um nível desse? Bom, eu giro muito em torno de treinamento. Não só o treinamento no Highline específico, mas o treinamento físico também. É muito importante, porque, por exemplo, numa fita de 500, 600, ou que seja, até mais, você exige muito do seu esforço físico, mesmo que você não caia, de você estar com o corpo sempre ereto, com o abdômen duro ali, com o abdômen contraído, os braços levantados. Então, exige muito do esforço físico, exige muito da tua preparação, mas também muito do Highline. Por isso, eu digo que é uma ótima oportunidade de estar evoluindo, porque, por exemplo, aqui na cidade, eu não tenho essa galera que possa estar treinando comigo. Geralmente, quando eu consigo uma evolução maior, é quando eu saio daqui e vou para o Rio de Janeiro treinar com os atletas de lá. Aqui em Teresópolis não tem essa galera que possa estar somando comigo, essa galera que está andando, geralmente, comigo. Eu tenho um amigo que está começando no Highline agora, mas é completamente diferente dessa galera que já está no Highline há muito tempo e que já está atravessando as fitas maiores e cada vez mais. Sem dúvidas, é tentar você entrar numa linha maior, mesmo sabendo que você não vai atravessar de primeira, e você apanhar mesmo, você cair, você levantar e continuar a insistir. É completamente em torno de persistência que você vai adquirir aí a sua evolução. Então, ninguém chega e atravessa 400 metros de primeira, né? Sim, o Highline, geralmente, a primeira, a iniciação, a iniciação do Highline geralmente não é uma experiência muito legal, as pessoas acham que vão chegar, vão andar, e geralmente é difícil uma pessoa chegar já de cara e atravessar. Eu tinha essa opinião, achei que fosse ser mais fácil, como eu falei da primeira vez, só que realmente não é. Então, assim como o Slackline, o Highline também é difícil, exige prática, existe persistência, e é isso. Você tem que realmente treinar, dar o seu melhor para você estar evoluindo, porque essa evolução só vem com treinamento, não tem jeito. Só vem com treinamento, não tem jeito. Bom, você que está em casa aí, empresário, amigo, que pode participar, o Gustavo está precisando ainda de ajuda para ir para Floripa, para custear a passagem, a gente sabe que a passagem é cara, a gente sabe das dificuldades que tem para a gente chegar a essas competições, e o Gustavo está aí, está nas redes sociais, o pessoal pode te procurar. Eu estou assim, pode me procurar no Instagram, hoje é a minha rede social, a qual é o mais movimento, inclusive até mesmo para os apoiadores, eu estou sempre fazendo as postagens e tudo mais. No meu Instagram é gufel, é G-U-F-E-O, pode estar entrando em contato também através do meu e-mail, que é g-u-t-f-e-o, arroba de e-mail.com, mas eu acredito que o Instagram ainda continua sendo a melhor forma de contato, porque o Instagram é onde eu estou postando tudo sobre o meu trabalho, eu tenho tudo detalhado. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, claro, as pessoas que já me apoiaram, que já estão comigo nessa caminhada, é o Colégio PC, que já está comigo já tem um tempo, já me patrocinou para o evento em BH, então assim, graças a eles eu consegui comparecer, a Água Mineral Serra Fluminense também me apoiou, são parceiros antigos, e dessa vez eu estou com novas parcerias, que é a Volt e Sigo Raio, tudo o que vocês precisarem para iPhone, vocês podem estar aparecendo lá aqui, os caras são demais, trabalham muito bem com isso, são especializados nisso, então eles estão me dando esse apoio, estão gerenciando minhas redes sociais para conseguir um alcance maior, então essa parte da minha rede social tem esse gerenciamento privado deles, que é muito legal, está me ajudando muito, digamos assim, além de eles estarem me cedendo equipamentos de filmagem, como eu filmei aquele vídeo ali com o próprio bastão, eles me cederam alguns equipamentos de filmagem para que eu possa registrar o festival. E o Sport Center CrossFit, que entrou agora com a parte da minha preparação física para o festival, agradeço muito ao Anderson, toda a equipe do CrossFit Sport Center, que estão fechando comigo agora e estão fazendo essa preparação para o festival, para que eu possa chegar lá com uma resistência física boa e dar o meu melhor no festival. Isso aí Anderson, pega pesado com ele lá, que vai chegar bem mesmo, né? E você, empresário, que quiser participar dessa galera também, ajudar o Gustavo a nos representar maravilhosamente bem lá em Floripa, vai ser muito bem-vindo. Amigo, obrigado pela tua participação mais uma vez, sempre um prazer te receber aqui, boa sorte lá, arrebenta e faz bons vídeos para a gente mostrar aqui também depois. Pode deixar que assim que eu retornar, eu estando com esses vídeos, eu volto aqui e a gente exibe isso daí para a galera ver. Compromisso firmado, com certeza. E você que está em casa, não se esqueça, né? A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco tem entrevista, o deputado federal, Hugo Leal, vai estar comigo aqui falando sobre esse momento conturbado em Brasília, nesse início de trabalho conturbado, legislativo, executivo, brigando. O deputado vai falar sobre essa relação com o presidente Jair Bolsonaro e também, no final do programa, não se esqueça, nossas redes sociais e a sua participação na enquete de hoje. A gente vai para o intervalo comercial e é rapidinho, já já a gente está de volta.